Item 11, processo 48.500.801.2014, dígito 74. Resultados da fiscalização do laudo de avaliação das centrais elétricas do Norte do Brasil, S.A., para fins de indenização. Diretor Relator, doutor José Rosa. Então, no período compreendido entre 1º e 19 de dezembro de 2014, a SFF, com suporte da empresa Valora Energia, realizou fiscalização em loco no laudo de avaliação representada pela Eletronorte, para fins de indenização, conforme a metodologia estabelecida no submodo 9.1 do PRORET, aprovado por meio da resolução normativa 553-2013. As não conformidades encontradas, as quais resultaram nos ajustes do laudo de avaliação, constam detalhadas no Relatório de Fiscalização nº 32, anexo ao termo de notificação 028. Após a emissão do Relatório de Fiscalização, a Eletronorte se manifestou por meio de carta, na qual apresentou suas considerações sobre o Relatório de Fiscalização, cujos desfechos a seguir transcreverem. Em 06 de novembro de 2016, a SFF manifestou-se, por meio de nota técnica, 153. E, na ocasião, destacou que, dada a natureza da fiscalização, a qual visava a apuração para a fim de indenização dos valores do ativo da RBSE, a RPC ainda não 100% depreciada até dezembro de 2012. Em 06 de novembro de 2016, fui sorteado o Diretor Relator. É o Relatório. Procuradoria. A questão aqui também é eminentemente técnica e discricionária, razão pela qual a Procuradoria opina pela presunção de legitimidade do ato que viesse a praticar pela Diretoria. Então, traz-se na análise do resultado da fiscalização do laudo de avaliação apresentado pelo Eletronorte para a fim de indenização. Ela apresentou os seguintes valores no laudo de avaliação. O valor novo de reposição é R$ 8.577.832.354,32. E o valor de base de remuneração de R$ 2.579.311.569,77. E na fiscalização realizada, os laudos foram identificados as seguintes constatações. Exclusão de bens não pertencentes ao contrato e concessão, número 58 da ANEL, conforme essa tabela. E a exclusão de ativos de RBNI, também conforme essa tabela. Um recalculo do laudo utilizando o banco de preços de referenciado da ANEL, conforme a tabela. E a apuração incorreta de apreciação acumulada. O valor da composição do almoxarifado em operação de pouco mais de R$ 19 milhões, um saldo médio. E a apuração de obrigações especiais de transmissão de energia elétrica na ordem de R$ 140.600.000,00 em obrigações especiais líquidas. E destaque-se a seguir o resumo dos pontos para quais a Eletrobras se manifestou em face ao contínuo do termo de notificação 28 de 2016. E o respectivo parecer da fiscalização, cujos efeitos já foram considerados nos quadros dos itens A e F anteriores. Em relação ao item A, a constitucionária solicitou a inclusão dos ativos da LTP Dutra São Luís 2, Circuito 1, e da LTP Dutra São Luís, Circuito 2. As quais, por não terem-se avisos justificativos suficientes no momento da fiscalização, não haviam sido considerado como RBSE. A SFF consultou a SCT para certificar-se da procedência da manifestação e essa considerou procedente, considerando que os ativos citados nas linhas eram RE-BSE, portanto os valores dos ativos foram adicionados aos valores a serem indenizados. Em relação ao item B, a constitucionária solicitou a inclusão da indenização dos ativos da RBSE, que foram reconhecidos por essa agência reguladora no julgamento do pedido de consideração contra a resolução homologatória 1.395, no pagamento de indenização dos ativos da RBSE, conforme pleito já realizado em reunião ocorrida no dia 23 de 12 de 15 da SFF, para fim de se evitar desnecessária judicialização da questão. Quanto a esse item, entende a SFF que o fórum competente para tratar doador RBNI, que segundo a Eletronor não for indenizado, não é anel, e sim o poder concedente ao qual caberia regulamentar possíveis incongruências nas normas vigentes. Dessa forma, não houve alteração dos valores decorrentes da manifestação com que concordo. Em relação ao item C, a constitucionária solicitou confirmar se o ajuste que resultou na redução do valor de pouco mais de R$ 449 milhões, realizado pela agência, levou em consideração o procedimento relatado para a tipologia de obra subestação. Em seu parecer, a SFF informa que, equivocadamente, reportou que somente para os ativos das linhas é que haviam sido considerados os percentuais de com ICA apurado pela Eletronorque, e que para os ativos de subestação haviam sido aplicados os com ICA no banco de preços referencial da ANEL. Informação essa é retificada por meio de relatório de acompanhamento de fiscalização, o RAF, o qual consubstanciou que os com ICA apurado pela Eletronorque foram considerados tanto para a valoração da LT como da SE. Portanto, não houve atoração nos valores decorrentes da manifestação. Em relação aos itens D e E, a constitucionária concordou com os ajustes realizados pela fiscalização. Quanto ao item F, a Eletronorque argumenta que os valores e obrigações especiais considerados e deduzidos o valor de indenização da RBSE, englobou tanto OE de ativos de RBNI quanto de RBSE. Logo, por analogia ao procedimento adotado ao item B, requer que os valores deduzidos sejam considerados apenas valores referentes ao E dos ativos da base RBSE. considerando que na indenização dos BND-R e BNI não foi deduzido o valor de aporte de obrigações especiais dos citados ativos e que a ANEL, para regularizar a imperfeição, adotou para todas as transmissoras que passaram por fiscalização de laudo de ativos de RBSE o procedimento de deduzir o valor indenizável da RBSE ao saldo líquido total de obrigações especiais. A SFF considerou a manifestação não procedente, portanto, não houve alteração dos valores decorrendo da manifestação. Realizados os ajustes acima, a fiscalização validou os valores finais para a finalização, a saber, o valor bruto de ativos de R$ 8.557.832.352,32, e o valor líquido ativo de R$ 2.579.311.569,77. Assim, considerando a análise realizada pela área de fiscalização, a figura se pertinente a homologar o valor correspondente à parcela de ativos irreversíveis, ainda não amortizado com o que concordo. do exposto e com base nos documentos constantes do processo em tela, voto por homologar o valor de R$ 2.579.311.569,77, correspondente a parcela de ativos irreversíveis, ainda não amortizados, para a finalização à Eletronorte. É o voto. Em discussão, em votação. Eu voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretora decidiu por homologar o valor de pouco mais de R$ 2.579.000.000,00, correspondente a parcela de ativos reversíveis, ainda não amortizados, para fins de indenização às centrais elétricas do Norte do Brasil e do Eletronorte. Próximo item. Próximo item. Próximo item. Próximo item. Obrigado.